Game Over Primeiramente é não, não adianta esperar para o final do ano o novo videogame da Nintendo, acho que nem para o ano que vem Mas assim, a Nintendo já fala sobre um sucessor para o Wii U Quando eu falo Nintendo é o Sugero Miyamoto, que é o presidente da Nintendo E o seguinte, todo mundo sabe que não foi tão bem aceito no mercado o Wii U Por mais que seja diferente, por mais que seja legal, por mais que seja um controle muito legal Que tenha ali um touchpad muito bacana, mas não, não deu muito certo, não deu tantas vendas quanto eles esperavam A Nintendo fala o que? O que pode ser que eles construam? O que eles estão desenvolvendo? O que eles estão testando? Porque a Nintendo sempre testa muitas coisas e geralmente sai à frente no mercado de tecnologia em relação a Sony e a Microsoft também Tanto que a primeira a lançar um controle mesmo muito bom e um controle sem fio com movimento foi a Nintendo Depois com o Xbox, depois que o Playstation falou, ixi, eu vou ter que fazer isso também com o Move, com o Kinect e tal Beleza, mas o Sugero Miyamoto disse que o que eles estão mais estudando é um sistema híbrido Como assim? Um sistema que possa ser jogado tanto como mobile, como é o 3DS por exemplo E funcione também na TV com uma qualidade muito bacana Muita gente pensou na época de lançamento do Wii U que seria assim Porque como você tinha ali um videogame ali na sua mão Você falou assim, ah, então você vai pegar, poder levar lá pra escola Esse videogame que vai funcionar? Não, ele só funciona se ele estiver perto do seu videogame Que vai ter essa conexão Wi-Fi com o videogame ali na sala Então se você pegar o Wii U e afastar muito, tu desliga a tela e vai estar escrito na tela Por favor, se aproxime do videogame, é mais ou menos isso Então esse sistema híbrido a Nintendo está julgando como talvez o futuro O que eles precisam, o que eles esperam Então você vai ter ali um portátil com uma qualidade bem melhor do que o 3DS por exemplo O 3DS é bonitinho, é legal, é 3D, mas não tem uma qualidade grande que nem tem no Wii U Então essa é a tendência que eles disseram Mas calma, não é pra esse ano, provavelmente não é pra ano que vem A Nintendo não pode errar de novo, eles já erraram nesse videogame Eu falo erraram porque deu menos venda do que eles esperavam Mas é um videogame de sucesso, porque vendeu milhões, tem vários jogos muito consagrados Tem Pokémon que vende bastante também Não dá muita grana pra eles, mas eles esperavam mais venda Agora, com certeza, eles vão fazer uma pesquisa muito grande E vão soltar o próximo videogame quando eles tiverem certeza Que vai dar certo, que vai dar muitas vendas Essa camiseta do Herói e muitas outras você encontra no lojaherói.com.br Por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças E aí E aí E aí E aí E aí E aí